O acórdão é sempre uma decisão tomada por mais de um juiz, tá? Então, alguns juízes juntos vão tomar uma decisão, geralmente o quê? Num recurso, ou seja, alguém já ganhou ou já perdeu o processo, não se conformou e foi reclamar pro tribunal. Falar, ó, eu quero rever isso aqui. E aí, alguns juízes vão se juntar, esses juízes se chamam desembargadores, pra dizer se aquilo tá correto ou não. Então, veja, o que significa acórdão no processo e o que é que acontece depois? Presta bastante atenção. Todo processo tem que passar por algumas fases. Entre elas está o recurso. O recurso, sempre que uma parte quiser recorrer, pelo menos uma vez, ela tem esse direito. Por quê? Porque tem um livrinho chamado Constituição, Constituição Federal. A nossa é a Constituição de 1988 e essa é a principal lei de um país. E é a nossa principal lei. Então, sempre que a Constituição disser algo, cara, não importa que tenha outra lei, falando o contrário, vale o que tá nesse livro. E nesse livro tá escrito que é garantido uma coisa chamada duplo grau, duplo grau de jurisdição. O que que isso quer dizer? Todo mundo, todo mundo, tem direito que o seu processo seja julgado por mais de um juiz. Não existe a possibilidade de alguém tirar esse direito de você. Mais que um juiz tem que julgar. Então, vamos supor que você entra com o processo, né? Como que ocorre? Entrei com o processo, o advogado entrou com o processo, com aquele documento que se chama petição inicial, né? A empresa que eu tô, a empresa ou outra parte que eu tô processando, seja quem for, foi chamada pra se defender, apresentou uma coisa chamada contestação. Nessa contestação falou, não, 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 não aceito, tá errado, eu quero ser absolvido, não posso ser condenado, muito bem, o juiz vai então chamar você novamente pra apresentar a réplica, ou seja, perguntar pra você, tá essa defesa aqui, o que que você acha dessa defesa, tá certa, tá errada, né? Depois o juiz vai produzir provas, ou seja, vai ver se tem que fazer audiência, se tem que ouvir testemunho, alguma coisa assim, e logo o juiz vai dar uma sentença. O que que é essa sentença? Essa é a primeira vez que um juiz, que um membro do poder judiciário, vai dizer quem tá certo e quem tá errado, né? Então vamos pegar um exemplo qualquer, e você adapta pro seu caso. O juiz pegou, você entrou com um processo, tá, contra o plano de saúde, você tá precisando de um medicamento muito caro, custa 40 mil reais por mês, e o plano de saúde se negou. A Unimed falou, não, 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 esse medicamento eu não pago porque tá fora do rol da NS, ou qualquer outra desculpa. Muito bem, você entra com o processo falando, eu quero que o plano de saúde pague o meu medicamento, eu tenho direito. O plano de saúde contesta dizendo, não, 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 não tenho obrigação de ficar pagando remédio pros outros. Só porque eu sou plano de saúde, eu sou obrigado a fornecer saúde agora? Que absurdo! Você vai e replica falando, tem sim, plano de saúde próprio, o nome diz, é plano de saúde, né? Aí é feita alguma prova, geralmente é feita uma prova nesse tipo de processo que chama lá Tijus, mas isso não importa muito pra gente porque eu tô usando o plano de saúde só como exemplo, tá? E aí vem o juiz e fala, olha, realmente o consumidor tá certo, o plano de saúde é obrigado a pagar o medicamento. O que isso quer dizer? Que o consumidor ganhou o processo e o plano de saúde que tá sendo processado perdeu o processo, né? Vale pra qualquer coisa, novamente, não importa se você tá processando uma empresa, seu vizinho, se é uma reclamação trabalhista, etc, etc. Lembra que eu falei pra você, existe a garantia do duplo grau de jurisdição? Ou seja, você tem direito que mais de um juiz revise o seu processo? Muito bem. A parte que perdeu que é o plano de saúde, nesse caso, ou se fosse você, não importa quem seja, quem perdeu tem direito a apresentar um recurso. Que no processo cível a gente vai chamar de apelação e na ceará trabalhista a gente vai chamar de recurso ordinário. Tá? Muito bem. Entrou com esse recurso, esse processo sobe pro tribunal. Vai se chamar tribunal estadual, tribunal regional, depende de que justiça a gente tá falando, mas vai subir pra um tribunal. Onde três juízes, pelo menos, em alguns casos vai ser mais, mas geralmente três juízes, vão olhar pra essa sentença e vão dizer, realmente ela tá certa, o plano de saúde tem que pagar o medicamento, ou não. Essa sentença tá errada, o consumidor tá errado, o plano de saúde não tem que pagar nada. Esses três juízes, chamados desembargadores, vão fazer isso através de um documento chamado Acórdão. Acórdão. O nome até parece acordo, como se eles estivessem lá de acordo, mas não é isso não, é uma votação. Então o primeiro desses três juízes vai pegar esse processo e vai fazer uma coisa chamada relatório. ele é o juiz, por isso, o desembargador, relator, né? E ele vai fazer o relatório falando, ó, nesse processo aconteceu isso, x, y, o consumidor disse isso, o plano de saúde disse aquilo, e vai dar o voto dele. No final, ganha quem tiver mais votos. Então, se os três votarem pelo plano de saúde, o plano de saúde ganha ação. Se os três votarem pelo consumidor, o consumidor ganha ação. Se dois votam a favor do consumidor e um a favor do plano de saúde, aí que geralmente acaba votando mais gente, mas vamos pegar assim só por exemplo, ok, ganhou quem teve mais votos, né? Aí você fala, ok, se tem um acórdão, quer dizer que acabou o processo, não tem mais nada depois? Aí que você se engana. Tem sim. Porque ainda vai caber mais um ou dois recursos, né? Basicamente funciona da seguinte maneira. Acima desse tribunal, você tem três tribunais. Um é o STJ, o outro é o TST e o outro é o STF, tá? Esse primeiro tribunal STJ geralmente é o que vai resolver o problema se for uma causa cível, consumidor, contra o plano de saúde, contra o seu vizinho, contra o seu cunhado, separação, divórcio, quase tudo é o STJ, tá? Se for uma causa tratando de emprego, você entrou com um processo trabalhista, quem vai julgar isso é o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Aqui o STJ é Superior Tribunal de Justiça, tá? E lembra que eu falei que tem aquele livrinho chamado Constituição? Pois é. Se o tema não importa se é trabalhista, se é possível tratar de matéria constitucional de alguma lei que está escrita na Constituição, aí o grande responsável vai ser o STF. Sendo que, inclusive, da decisão que esses dois aqui tomarem, ainda pode caber um novo recurso para o próprio STF, tá? Ou seja, depois do acórdão, do primeiro acórdão, que é o acórdão de segundo grau dos desembargadores, ainda cabe mais recurso, né? E esse recurso, novamente, vai ser enfrentado por uma série de juízes que aqui vão se chamar de ministros, tanto do STJ, quanto do TST, quanto do STF, vão se chamar ministros. E esses ministros vão, então, fabricar novos acórdãos, votando novamente para dizer quem está certo, quem está errado. E aí, quando chegar, vamos supor que chegou aqui no STF, é o último, cara. Não tem mais ninguém acima do STF. Você pode recorrer para o Papa, você pode recorrer para o Vaticano. O que vale é o que decidir o STF, a turma lá do Xandão, do Gilmar Mendes, eles que decidem, tá? Muito bem. O STF decidiu, nesse caso, que o consumidor está certo. Então, novamente, o consumidor ganhou o processo e o plano de saúde perdeu o processo. Acabou o processo com esse acórdão do STF? Não, não acabou o processo. Por quê? Porque agora começa a fase de execução. Ou seja, agora o plano de saúde vai ter que fornecer o remédio. E se fornecer, o que você faz? Você executa a sentença. Você entra com o cumprimento de sentença. E aí é uma questão já que leva um pouco mais de tempo para explicar. Por isso, a gente está deixando aqui um vídeo que explica como funciona essa fase de execução ou de cumprimento de sentença. E eu tenho certeza que vai te ajudar. Se você tiver alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo. Sempre que a gente pode, a gente responde.